Fala aí, artista! Tudo bem? Olha, será que aqueles amplificadores pequenos, aqueles portáteis bem levinhos, será que eles realmente são bons? Olha, eu acabei de comprar esse aqui. Eu vou colocar uma foto aí da Marshall. E, olha, Marshall é Marshall, né? Eu espero que ele seja bom. Ó, chegou. Não abri ainda. Gente, vamos lá. Que legal. Eu queria muito. Tem muitos anos que eu queria um negocinho desse. Acho que eu vou amarrar no corpo e sair tocando pela casa. Gente, olha que coisa. Meu Deus do céu. Olha isso. Brother, brother. Meu Deus. Tem aqui, olha, normalzinho, suportezinho. Um negocinho aqui para você grudar, olha. Está vendo? Bacana. Pendurar na calça mesmo aqui e vamos embora. Na bermuda e vamos embora. Beleza. Então, está aqui. Agora, deixa eu ver como é que esse negócio funciona. Tem que ter a fonte, gente. Cadê a fonte? Não tem fonte? Será que tem com o braço separado? Está achando estranho? Eu já estou aqui de volta. Já dormi. Já acordei. Tomei café. Trabalhei o dia inteiro. Tomei banho de novo. Estou aqui. Ontem eu comecei a gravar esse vídeo. E aí, eu estava mostrando para você e vi que a gente não tinha aqui uma coisa essencial, que é a fonte ou uma bateriazinha. Eu acho uma zoeira com o consumidor. É claro que a gente está vendo aqui que não dá para ter uma fonte aqui. Pelo menos poderia ter mandado uma bateriazinha. Acho que a ideia de empresa brasileira ou chinesa, eu não imagino que uma fabricante como a Marshall, ele faria essa zoação com o consumidor. Não acredito que isso aqui faria algo ruim para a gente. Isso é uma ideia péssima, né? Você compra um celular, aí não vem o carregador. Você compra um notebook, também não vem. Você compra um violão, vem faltando as tarraxas, sei lá, o braço. Você casa, a mulher está faltando a orelha. A mulher casa, o homem está faltando, sei lá, a cabeça. Essas coisas acontecem, né? Coisas que a gente vai aprendendo para não fazer com os outros. Mas, enfim, deixa essa coisa desagradável para lá. Eu comprei essa bateriazinha de 9 volts. Voltando aqui à história de não ter, tudo bem que na nota fiscal realmente está constando que eu comprei esse aparelhinho e não está dizendo que vem fone, não está dizendo que não vem nada. Não está dizendo que vem mais alguma coisa. Mas, cara, por favor, né? Se você compra um aparelho, tem que vir tudo para ele funcionar. Caramba, tem que ser, né? Enfim, deixa pra lá. Então, é o seguinte, eu vou colocar essa bateriazinha aqui que eu coloquei, que eu comprei, 9 volts. Lembrando que aqui tem a indicação do negativo e do positivo. Dá pra ver até que... Você pode olhar aqui do lado, né? E tem também esse menorzinho aqui, que é o positivo. Ele é... Deixa eu ver aqui. O positivo é pra baixo aqui. Você vai ver que dentro tem um sinalzinho de positivo, tá? E, então, esse pequenininho aqui é pra baixo. Tá, então, vamos lá. Ok. Então, vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Ok. Beleza. Que é volumes, primeiro. Aqui a equalização, né? Mais grave, mais agudo. Aqui tem a entrada da fonte, que não veio. Aqui tem a saída. Ah, não, não. Esse aqui é pra headphone. Se você quiser botar um fone de ouvido aqui, ó. Headphone, bacana, pra você não incomodar os outros. Você vai ter a qualidade do som do aparelho e, ao mesmo tempo, só você ouve. E aqui a entrada da guitarra. Bom, esse aqui deve ser o de ligar, né? É, com certeza. Opa! Tá funcionando, ó. Ligou. Os dois estão bons. A bateria que eu comprei e a caixinha. Ok. E tem uma outra opção aqui. Vamos ver o que é isso. Vamos ver. Deixa eu desligar primeiro e vou ligar o cabo aqui da guitarra. Ah, tá funcionando, ó. Funcionando. Volume. O outro é a distorção, né? Esse aqui é o primeiro. Primeiro liga. Quer dizer, é desligado. Você vai um. E aí ele tá no som mais clean. Baixar um pouco o volume. Se eu der mais um dinheirozinho, aí já vai pra distorção. É, vamos ver o que é que dá aí, né? Primeiro vamos ver esse som mais clean. Essa guitarra já tem muitos anos que eu não uso. Tem algumas coisas que tá com mal contato. Então, esse chiadinho não é problema no aparelho, não. É, vamos ver o que é que dá aí. Legal, eu gostei. Assim, ó. É o timbre mesmo da Marshall. Característico dela. Claro, não tem aqui, não tem aqui um delay, não tem um reverb, não tem coros, não tem mais nada. É só distorção e tudo. Mas eu acho que é legal, é bacana. É um somzinho com uma qualidade que você toca e satisfaz. E ela tem um suportezinho aqui atrás. Deixa eu só desligar aqui que eu vou te mostrar. Eu já até comprei um cabinho de um metro, que é exatamente pra fazer esse uso que eu vou te mostrar. Então, olha só. Com esse cabinho aqui, ó. Um metro. Eu vou ligar aqui na guitarra. E antes de ligar aqui na caixinha, se liga, tem esse suportezinho aqui, ó. Você pode colocar aqui no bolso da bermuda. Maravilha. Agora você vem com o cabinho. Ligou? E aí, amigo? É isso. Então, olha, pra mim, aprovadíssima. Aprovadíssima. Gostaria de um delayzinho. Um reverb, mas tá ótimo. Eu gostei. Se você gostou dessa ideia, passa esse vídeo pra frente. Grande abraço aí. Valeu.